Eu estou, honestamente, assustado por espadas. Eu odeio admitir, mas eu só... Onde ele foi? Tori! Eu achei que ia ter, tipo, uma... Cara, que lapada, né? Ele caprichou aqui. Ele caprichou aqui. Ele tava querendo fazer isso já... Há muito tempo. Ele tava... Tava já querendo fazer isso há muito tempo. Eu gosto de ver os outros tomando tapa. Olha, eu não tenho esse tipo de inclinação, não. Eu não tenho esse tipo de inclinação, mas... Esse vídeo foi divertido. Esse vídeo foi divertido.